bom dia meu povo tudo bem com vocês por aqui tá tudo bem graças a deus começando mais um dia na presença do senhor quero mostrar para vocês esse pé de cagaita uma árvore grande mas como que tá de baixo tanto fruto nessa época aqui na nossa região tem muito é árvore de cagaiteira nessa época elas caem muito aonde tem criação as criação comem vaca cavalo é bicho do mato eles comem aonde às vezes é não tem gado porque o gado como muito igual esse pasto aqui tá sem gado é olha como é que tá de baixo da árvore isso tudo amarelinho que vocês estão vendo aí a cagaita olha que beleza aí tô passando aqui próximo da estrada é fazendo caminhada vi esse pé de cagaita resolvi a compartilhar esse aqui com vocês olha que delizura muita gente às vezes é usa cagaita ele é um fruto cerrado é o pessoal usa ele às vezes para fazer suco é sorvete pessoal muitas vezes usa mas por aqui a gente não dá valor isso aqui não isso aqui não isso aqui é mais para as criação mesmo criação é que gosta de comer ó sol tá saindo bonitinho lá dia hoje promete vai ser lindo maravilhoso então tô mostrando isso aqui pra vocês e esse pé aqui ele fica bem próximo da minha casa na porta praticamente da minha casa é ele já caiu quase todos os frutos porque eles caem mais quando tá chovendo mas quando não tá chovendo eles quase não caem mas aqui como tem gado não tem no chão aí ó muito pouco e assim mesmo que tá no chão é porque tá podre elas não quiseram comer os bonitos assim ó quase não tem aqui outro pé que tá carregado deixa eu ver se dá pra mostrar ele que ele é um pouquinho alto olha lá os frutos tem fruto verde e fruto maduro lá em cima mas como é lugar que tem vaca vai caindo e elas vão comendo então não fica no chão aí ó os que fica no chão é porque às vezes está sujo ou às vezes já espedaçou aí elas não comem mas os que vai caindo elas vão catando olha tanto que tá cheio o pé esse pé aqui tá cheio é tem época que eles dão demais esse ano é a chuva deu mais parcelada ainda não pegou mesmo a chuva mas quando tá chovendo muito eles caem muito mas nessa nesses dias choveu pouco então as que deu acho que nem não vingou direito quero mostrar pra vocês esse pé de jacarandá deixar ele registrado aqui esse pé de jacarandá é bem de frente da minha casa mas ele tá bem torto eu tenho a impressão que ele vai acabar tombando ele é uma árvore bem grandona ó cascudo as cascas dele que coisa mais linda mas ultimamente ele vem tombando pra esse lado olha lá ele é uma árvore grossa mas ele vem tombando pra esse lado aqui e eu tô achando que ele vai acabar caindo mas ele tá verde ainda lá lá em cima tem folha ele nessa época ele troca a mesma folha por isso que tá assim parece que tá seco mas as folhinhas já vem emitindo folha é na troca da folha o que eu tô preocupada com ele é esse jeito torto ó pra esse lado aqui ele tá ficando bem torto olha lá o pé da árvore aí eu quero mostrar isso aqui pra vocês e deixar registrado ele porque se ele vier a cair eu tenho a imagem dele em pé e mostro pra vocês também ele em pé pois bem pessoal terminamos de ordenhar as vacas aí faltou uma das vacas aí meu esposo pediu eu pra olhar aonde ela tava tô levando essa vara aqui que lá embaixo tem um pé de vingar aí vou ver se tem fruto de amadura se tiver vou pegar uns vingar também aí eu vou dar uma olhada pra ver cadê a vaca pra ver se ela pariu ou o que que aconteceu e vou dar uma olhada nela depois que eu ver cadê ela eu vou passar no pé de vingar e pegar uns vingar pois bem pessoal o pé de vingar é esse aqui só que nesse esse aqui ainda tá verde eu não vou pegar nele hoje não o pé que eu vou pegar nele ficou pra trás mas como eu vim ver a vaca encontrei ela aqui então vou olhar ela e depois é que eu vou pegar aí ó o zingar desse pé ainda tá verde a vaca tá por aqui mas eu não tô vendo bezerro então tô achando que ela ainda não pariu dourado 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 que ela lá de cara escura mas ela não pariu ainda não tá tudo ok dourado 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 esse é o pé de vingar gente que tem aqui na beira do corgo não tá nem maduro mas os periquitos já tá fazendo a festa aí e os guaxas também esse pé deu pouquinho esse ano tem ano que ele carrega mas esse ano ele deu pouquinho olha os guaxas cantando essa mangueira aqui gente é antiga eu era criança eu brincava no pé dela criança mesmo seis anos eu brincava no pé dela olha a grossura o pé de manga tem muitos anos uma mangueira dessa antiguíssima ela é uma manga comum é mas ela é enorme se eu tentar abraçar ela vai gastar umas três pessoas quatro de mim pra abraçar ela ela é bem grossona quando a gente era criança a gente brincava em cima dela essa 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 guerobeira aqui também ó é antiguíssima eu era criança já tinha ela aqui olha o tamanho no mínimo até uns uns 20 a 30 metros de comprimento sei lá não tem nem noção o tamanho dela essa era quando eu era criança já tinha ela aqui chegando aqui na outra mangueira que as duas são próximas de primeira isso aqui era a roça então ela escava no meio da roça essa aqui é outra mangueira as raízes dela estão tudo aparecendo por cima do chão ui bate a cabeça na galha mais baixa olha onde bate a cabeça doeu essa aqui também é uma mangueira antiguíssima também na época de criança eu brincava em cima dela elas estão com as raízes assim na superfície as raízes mais de cima estão na superfície ela é uma mangueira bem enorme bem grandona as galhas dela o tronco bem grossão é uma mangueira também comum na época de criança foi na época da minha infância a gente brincou muito debaixo dela em cima dela elas já são como são as mangueiras mais velhas esse ano elas deu pouca manga mas tem ano que até que elas carregam é muita 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 gaia é muito grandona mas de manga mesmo esse ano ela deu pouca e as manga é uma manga comum essa aqui eu uso ela muito para fazer doce de manga daqui a uns dias vou estar aqui pegando manga para fazer doce de manga bem grandona as árvores os troncos pois bem pessoal tudo bem com a vaca peguei minha vara novamente e vamos aqui no pé de engar ver como é que ele está se tem maduro para a gente poder pegar eu trouxe uma vara grande porque eles estão altos mas parece que nem está muito maduro mas os periquitos já estão aí também comendo olha esse cacho aqui está até bonito mas não está bem maduro não vamos ver se eu encontro algum cacho melhor para a gente pegar como minha vara é grande vou tentar pegar lá em cima porque ela é uma árvore alta esse ano também não deu muito nesse pé aqui não carregou muito não mas não tão maduro ainda no ponto de pegar está meio verde ainda vou tentar pegar só uma galinha só para mim ver como é que está tem que madurar mais um pouco está verde pois bem pessoal olha a fruta esse é o engar aí você come ele assim retira ele desse desse talo e come só essa polpa branca esse aqui está meio podre não presta deixa eu ver se eu vou encontrar um aqui bom tem época deles dá e não tem época do ano que ele não presta deixa eu ver que outra que se presta ruim esse aqui está bom está bom olha pessoal quando ele está madurinho e não não dá nada nele ele fica assim carocinho branquinho aí você vai roer essa polpa dele aí vai ficar só o carocinho verde quer ver hum essa é a semente dele olha dá nos talos assim quando ele amadurece mas não dá é coisas nele é como é que fala é a podridão aí ele fica as 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 saudáveis aí ele fica assim bonito assim vou tentar pegar mais um pouco aqui depois eu mostro para vocês pois bem pessoal eu não quis pegar muito não primeiro porque minha vara eu não fiz um gancho nela então não não teve como eu pegar peguei só esse pouquinho aqui e também ele não está bem maduro ainda está verde espera madurar mais um pouco mói então que está bonita as vagens bem gorda já bem grossona está bonita só que ainda está verde então espera mais uns dias que ele acaba de amadurecer então eu peguei só esse pouquinho aqui só para mostrar para vocês como ele é aí da próxima vez que eu vim aí eu faço um gancho na vara vou largar a vara aí o dia que eu for preciso dela já está aqui então com essa imagem quero deixar um abraço agradecer a todos que me assistiram até aqui e quem não for inscrito ainda no canal que se inscreva compartilhe comente e quero agradecer a todos aí meu muito obrigado e que Deus abençoe a todos e que Deus